Ô, Goiânia, você tá sabendo um casalzinho novinho bonitinho que tem lá na cidade? Eles vão até casar? Ué, não vim não, mineiro. Quem é esse? Arroz magro com feijão magro. Perfeitinho. Casamento de arroz com feijão, mineirinho. Interessante. E tá em todas as casas, né, compadre? Engraçado, né? Eu já suno até aí falar, compadre. Diz que quando provar esse talho de arroz e feijão magro, não laiga mais. Lá em casa, quando a mulher vai, só precisa de um taquinho de queijo ou um ovo frito. Bão no mundo! Esse eu assino embaixo.